Música tem 10 20 20 20 20 20 20 21 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí. Parabéns a todo mundo e obrigado pela oportunidade. Foi jogo de guerreiro, foi jogo que pensou a camada. E dependendo do próximo resultado, estamos parabéns pela vitória de hoje. Lá é outra história. Viu que alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Dá um ser campeão. Pronto? Amei. E aí, senhor. Deixa a tua aí. O que entrou, se ela estava lá fora, na torcida, se eu morro, jogador que eu mais copo é o Roberto. E o Roberto hoje foi o melhor jogador do clube, galera. Talvez eu reclamo. Mas eu me copo também, viu galera? Eu me copo. Quando eu erro, eu me cobro, entendeu? Eu sou o único aqui que me cobre mais do que todo mundo que está aqui A gente tem que respeitar os adversários Mas nós ganhamos, esse é só o primeiro tempo O segundo é domingo que tiver, viu galera? Valeu, Lopes! Vai nós que estamos no céu! São dignidades! Vem ao vosso povo! Vem ao vosso reino! 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 Assim por nós, nós, que irrationalmente procedemos Não deixem impedes ação Prelhables do amém! Vem ao vosso reino! 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 Para finalizar aqui... Eu espero que essa volta aqui, independenteренadomo amigos a qualquer resultado No próximo jogo, continua, porque só o tódico é a união. Bora, galera! Nosso grupo! Nosso grupo! Nosso grupo!